Eu vou entrar na conversa sobre o Roger, do Pink Floyd, recentemente no Brasil. Ele terminou o show, ele pôs lá um ele não, e ainda fez uma preleção contra o fascismo que ressurge no Brasil na figura do Bolsonaro. O espanto de todo mundo foi a reação de algumas pessoas, quer dizer, uma boa parte do público mostrou não saber quem era esse cantor, esse músico, compositor, que está na praça há 50 anos, e cuja obra principal é um libélico antifascista. Não é um artista que de vez em quando se manifesta, não, não. Quer dizer, a obra dele é o antifascismo. Ela dirige, é como uma era, e as pessoas começaram a estranhar o que ele falou. Quer dizer, elas não entenderam nada, nada. Agora, o que me estranhou foi que eu vi pessoas, agora, super hiper informadas, faziam algo semelhante. Aí eu começo a ver que a coisa está realmente problemática. E eu vou falar de um amigo meu, que é o Ricardo Mantovani, e não pensem que é que eu odeio quando as pessoas, porque eu gosto de citar nomes, eu gosto de me dirigir pessoalmente, eu gosto de falar, é fulano de tal, é fulano, eu acho que faz bem nós aprendermos esta prática da crítica direta. Então, eu já vou avisar de antemão, não é querela pessoal, porque o Ricardo é meu amigo, é meu amigo mesmo, meu parceiro, inclusive, de centro de filosofia americana. É um cara, inclusive, que eu já convidei várias vezes para dirigir o próprio centro. Dirige a própria revista do centro. Quer dizer, não tem absolutamente nenhuma rusguinha entre nós, nem nunca vai ter. Então, eu vou, o Ricardo, ele fez um post no, ele é professor de filosofia, formado pela USP, e ele tem posições à direita, digamos assim, ele tem posições à direita. Eu não sei se ele votou no Bolsonaro, eu acredito que não, mas eu sei. Mas ele postou assim no Facebook, que ele achou estranho que o Roger tivesse manifestado sobre a eleição no Brasil e isso para a esquerda tivesse ficado tranquilo. Enquanto se fosse em outro contexto, se fosse em outro contexto, a esquerda iria dizer que é um imperialismo do Roger, que o Roger não poderia ter se manifestado a respeito de opiniões aqui no Brasil. Eu acho que o Ricardo está começando a fazer um movimento que me parece ser o movimento do não pensamento, que é o movimento que o ponder faz, que o ponder não sabe pensar. E quem não sabe pensar faz como ele, ou seja, quando você diz, olha o problema B, e ele fala assim, ah, mas você não notou esse problema B quando você falava de X. Eu estou falando do problema B. Eu estou falando deste problema. Eu não estou falando de X. Eu não estou falando de B em X, porque em X é outra questão. Estou falando aqui. Olha, o Palmeiras jogou mal. Ah, mas o São Paulo... Mas eu não estou falando do São Paulo. Eu estou falando do Palmeiras. Então, esse pensamento não é pensamento. Ele não é pensamento. Ele é um desvio. Ele é um, digamos assim, uma espécie de bloqueio. A pessoa não consegue analisar o problema. Ela precisa sempre fazer essa comparação, porque ela não quer analisar o problema. E é sempre uma comparação que não é uma comparação, porque não se trata da mesma coisa. É uma transferência maluca. Uma transferência maluca. Não sei se vocês já notaram que o Pondê só faz artigos assim. E há várias pessoas de direita que só trabalham assim. Claro que há pessoas na esquerda assim. Mas estou dizendo que... Porque há pessoas na esquerda que não pensam. Claro. Evidente. Mas estou dizendo que esta prática de pensamento veio com a direita nos últimos tempos. E se fixou com uma prática de pensamento que faz com que o pensamento não seja um pensamento. Ele não tem fluxo. Ele empaca. Ele empaca. Ele empaca e aí ele vai para o contraponto. E aí... Ele não consegue fazer o fluxo. Ele fica no pêndulo. E o pêndulo você sabe. Ele é, como é que se diz assim, uma certa... Tem uma certa neurose no pêndulo. Tuc, 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 tuc. Então veja. O que eu quero dizer é... A questão que foi levantada... Não é uma questão sobre imperialismo. Nem caberia. Por quê? Porque não é um cara... Do exterior dando pitaco numa eleição aqui. Não se trata disso. Não se trata disso. Então... Mesmo que... Não dá para fazer essa comparação porque não é o caso. Vocês não convidaram. O Roger não veio para cá para fazer um show de música. Entendam isso. Ele nunca fez um show de... Eu vou ser um músico. Eu sou o Paul MacArthur. Não, ele não é o Paul MacArthur. Ele não é o Paul MacArthur. A música dele não é música. Ela é um libelo contra o fascismo. Por isso que ela sempre veio associada... Sempre veio associada... Com a imagem do antifascismo. A obra dele se tornou durante 50 anos... Uma homenagem... A família dele... Que passou o que passou. The Wall... Não é uma opinião sobre Bolsonaro. The Wall é uma coisa enorme. É uma opinião contra o modo fascista de viver. Então não tem como... Não tem como... Ele chegar aqui e cantar outra coisa. Não tem como ele terminar o show... E dizer... Olha gente... Tudo que eu falei aqui... É mentirinha, tá? Não tem nada a ver com vocês. Não tem nada... Ele veio para cá... Para fazer o que fez. Quem o trouxe... O trouxe sabendo que trouxe... Para cá... Para o Brasil... Uma pessoa que vai falar contra o Hitler... E contra o Hitlerzinho brasileiro. O sujeito ir... No show... E não saber disso... É analfabetismo. Analfabetismo total. É a alienação completa. Do mundo que vive. Isso está me parecendo... Ricardo Mantovani... Meu amigo querido... Sabe o que está me parecendo? Está me parecendo... Aquelas pessoas... Que foram na... Em 2013... Saíram nas ruas para protestar... Né? E no meio do protesto... Começaram a caminhar... Com bandeiras à direita. E com bandeiras à direita... Começaram a cantar a música... Do Geraldo Vandré. Para não dizer que falei em flores. Para dizer que não falei em flores. Como se fosse uma música de protesto... De protesto em geral. Não é de protesto em geral. Aquela música... É uma música antifascista. A obra do Vandré... Não se desloca... Daquilo ali. Chamaram o Roberto Carlos... Para que ele... Cantasse canções... Do quê? De amor. Do amor... No sentido genérico... Da palavra. Ah... Mas o Roberto Carlos... Eu chamei o Roberto Carlos... Para ele cantar... Que vá tudo para o inferno. Eu não queria que ele cantasse... Então você não chamou o Roberto Carlos. Acorda! Bolsominhos... Do mundo... Univos... Mas univos em torno da cartilha. Alfabetizem-se. Vocês estão... Dando uma fama para o Brasil. Que vocês chegaram ao ponto... De fazer com que o Brasil seja... Posto para fora da comunidade internacional. Até pela extrema direita. A Le Pen... A Le Pen... Está rejeitando o Bolsonaro. Claro... É por motivos de direita também. Ela está considerando o Brasil tão selvagem... Que não merece entrar para a comunidade da direita internacional. Ela está rejeitando o Bolsonaro. Ela está dizendo que coisas que o Bolsonaro diz... Não se dizem em lugar nenhum. Existema direita francesa falando isso. Vocês já pensaram... Vocês já pensaram o grau de estupidez... Que o bolsonarismo está indo? E aí vai pegando as pessoas. Esse pensamento não pensamento... Vai pegando as pessoas... Aí mordeu o calcanhar do Ricardo. Eu falei... Peraí... Até o meu amigo... Vou te avisar a ele... Que está fazendo coisa errada. Não é? Ele não está sendo dialético... Fazendo esse contraponto. Tem gente que pensa que isso é dialético. Ele não está sendo dialético. Não há cabimento ele pensar essa questão. Não haveria cabimento se ele estivesse falando de outro... De outro cantor. De outra situação. Não é? De uma pessoa qualquer que nunca teve... Nunca... Uma... Sei lá... Paul McCartney chegar aqui no Brasil... E inventar de dar opiniões. Nunca deu em lugar nenhum. Nunca foi isso. Nunca participou de nada disso. De repente... Agora, se traz o Sting para o Brasil... E falar que o Sting não vai... Não vai se insurgir contra o Bolsonaro... Não pode. Ele é um defensor de minorias. Ele vai fazer isso. A obra dele... A obra dele... Não se desloca... Desta questão. Do mesmo jeito que o U2... Não há essa possibilidade. Tem gente que pensa que... Há a música... E há a vida. Não há. Não é porque tem gente que faz da música... Alguma coisa do trabalho do canarinho... Que canta sem saber porque canta... Que... Todo mundo faz isso. Não. A música é uma fusão... Do silêncio... Com o grutural. As pessoas cantam... Mas isso não significa que elas não queiram falar. Quando Agamben diz... Que as pessoas cantam... Exatamente porque elas querem... Falar a fala que lhes foi tirada... Que o canto... É a volta... Aquela fala que não virou... Aquela voz que não virou fala... Ele está também dizendo... Que o canto... É uma tentativa de recuperação da subjetividade... Antes da subjetividade... Antes de nós ganharmos a linguagem... Antes de nós sermos aprisionados... Por algo que não é nosso... Que é de todos... Que é a cultura... Mas que não é do indivíduo... Recebe a carga de ter que falar... O que todo mundo fala... Através da linguagem... Não. Eu saio para o canto... Eu saio para a música... Para poder falar aquilo... Do tempo que eu estava no útero... Digamos assim... Para usar o Slotertag... Mas no tempo que eu estava no útero... Eu era antifascista... Porque o fascismo... É exatamente a negação da vida... Então eu era antifascista... Quando eu estava no útero... E a música é isso... Ela é uma expressão de quando eu estava no útero... Ela é o bom tempo de quando eu não falava... Mas eu estava montando o meu ouvido... Com a cantiga de Ninar da minha mãe... Com a cantiga de Ninar da minha mãe... Com a cantiga de Ninar da minha mãe... E no... E no Roger... Isso é... Exatamente... O som... Que vem da caverna do útero... Dizendo... Eu vou nascer... Eu vou nascer... Eu vou entrar para um mundo... Onde a vida não é permitida... Que é a vida fascista... E no entanto eu vou entrar... Vocês vão ter que me aturar aí... Ele é um aviso para os ditadores... Ele é um recado para os Hitlerzinhos... De que... Nós vamos cantar... Nós vamos fazer sons... Nós vamos fazer sons que tiram... Que nos tiram do obedecimento... Tem gente que pensa que é uma música contra a escola... Para os professores deixarem em paz os alunos... Não são os professores fascistas que é para saírem da frente dos alunos... E esses alunos não são alunos... São todas as pessoas... Eu nunca imaginei que eu tivesse que explicar Pink Floyd num vídeo... Nunca... Nunca imaginei que eu fosse viver num Brasil... Onde a juventude não soubesse o que é Pink Floyd... Eu nunca imaginei estar fazendo esse vídeo... E no entanto eu estou... Estou estarecido de ter que falar isso... Eu estou estarecido de ter que falar isso... Qualquer cara de direita... No passado, há 30 anos... Não iria... No show do Pink Floyd... E não ir... E ir para não entender... E passar vergonha... Gente... Pelo amor de Deus, gente... Pelo amor de Deus... O ídolo de vocês... Virou frota... O lobão... O lobão... O lobão... Batia no pai... Por isso que vota no Bolsonaro... O Roger... O Roger... A cadeira dele... O Roger do... O traje... O Roger de vocês... A carreira dele parou porque ele estuprou uma frã... Uma fã... Uma fã... Estou até com medo que o cara venha em cima da minha esposa... Um bicho desse... Eu fico pasmo, gente... Eu fico pasmo... E eu vou dizer uma coisa para vocês... Existe um vídeo na internet... Onde o Bolsonaro diz... Eu vou... Eu posso ser misógino... Porque eu tenho imunidade parlamentar... Ou seja... Eu posso ser criminoso... Porque ninguém pode pegar deputado... Você já imaginou... Um cara desse... Pensa... Na presidência da república... O Sarney está aí... O Sarney... Olha também... Outros atos falham... O Temer está aí... Né... Não pode ser pego... Porque é presidente da república... Todo mundo sabe que aquele saco de dinheiro do cara lá... Correndo na pizzaria... Era para ele... Só que ele não pode... Ele está na presidência... Tem uma super imunidade... Agora... O Bolsonaro já sabe disso... E diz na nossa cara... Eu vou ser... Eu vou ser homofóbico... Eu vou ser homofóbico... Eu posso ser homofóbico... Ou seja... Eu posso... Eu posso falar o que eu quiser... Porque eu tenho imunidade... Quando ele foi atacado... Quando ele foi atacado... Foi levado para o Supremo Tribunal Federal... Existe um vídeo... Onde ele pede de joelhos... Para o Supremo Tribunal Federal... Para não condená-lo... Naquele episódio lá da... Do... Da Maria do Rosário... Fala... Não... Foi no calor... Toda vez que ele é posto na parede... Ele se transforma num covarde... Foi no calor da batalha... A gente fala muita coisa e tal... Mas... Nesse... Nesse vídeo... Ele confessa que não foi no calor da batalha... Que ele toma essas atitudes... Porque ele sabe que ele é deputado... E ele tem imunidade parlamentar... Agora... Imagina na presidência da República... Um cara que pensa assim... Que ele pode ser bandido... Porque ele tem imunidade... É contra isso... Que o... O Roger do Pink Floyd falou... Não tem nada a ver com esquerda ou direita... Minha gente... Tem a ver com legalidade e não legalidade... O fascismo é a ilegalidade da vida... O fascismo coloca a vida na ilegalidade... Ele não é um regime político... Ele foi um regime político... Ele é um modo de você conduzir as coisas no mundo... Ele é um modo perverso de condução das coisas do mundo... E o fascismo tem uma filosofia da história... Que filosofia da história? A filosofia da história da guerra... Ou seja... O fascista não importa em perder... Porque ele sempre acha... Que ele está num ciclo... E que quando ele perder... Vão aparecer outras pessoas que vão retomar... A bandeira dele e continuar a luta... Por isso que ele está sempre em contínua agitação... Antes da guerra... O fascismo se chamava a filosofia da ação... Ou seja... Aquela filosofia que não pensa... Não importa para o fascista... A vida dele... O que importa é que a vida dele seja agressiva para com a vida do outro... Porque se ele morrer... Se ele morrer... O fascismo vive... É por isso que a mulher símbolo... A mãe símbolo do fascismo... Matou seus filhos... Os seus filhinhos... Quando o Hitler caiu... Por quê? Porque... Não há sentido... Na vida... Sem Hitler... Deixe o mundo... Para depois... Depois aparecerá outro Hitler... E outros cumprirão o ciclo... Essa filosofia da história é altamente suicida... Não é à toa, gente... Não é à toa que o Pondé é um trágico... Ou pensa ser um trágico... Porque... Ele está com o destino traçado... Ele está com o destino traçado... Hã? Do mesmo jeito que os fascistas sempre tiveram com o destino traçado... O mundo é sempre um ciclo... Onde... Uma civilização cresce... Assassina todo mundo... Depois ela decai... Depois... A herança dela retoma... Entendeu? É um ciclo com picos... Digamos assim... E o Ricardo Mantovano... Meu amigo... Está... Está... Está se deixando levar por esse tipo de pensamento... Não é, Ricardo... Não cabe você falar em imperialismo do Roger... Quem falasse em imperialismo do Roger... Estaria fazendo a mesma bobagem do que os caras que não entenderam... Aliás... Com o Roger... Nunca aconteceu isso... De ele vir dar um pitaco... As pessoas falarem que é imperialismo... Por quê? Porque no mundo todo... As pessoas sabem quem ele é... Aliás... Não saber quem é Pink Floyd... É caso da pessoa realmente parar... Parar e falar assim... Não... Tem algo errado na minha vida... Tem algo errado na minha vida... Aconteceu alguma coisa errada na minha vida... Aconteceu alguma coisa errada com os meus neurônios... Aconteceu alguma... Nesse momento... A pessoa que votou no Bolsonaro... Que foi no show... Que reclamou... E ela tiver ainda um mínimo... De... Possibilidade de se salvar... Ela devia me escutar... E parar e começar a estudar... Mas não estudar... Com youtubers da vida... Com facebook da vida... Com whatsapp da vida... Estudar na universidade... Ah... Mas eu não consigo entrar... Não... Não... Fica como esses palhaços aí... Da... 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 Assistindo o Roger... Jamais... Jamais imaginei isso... Jamais... Tá ficando... Tá ficando perigoso... Tá ficando perigoso... Tchau... Tchau... Tchau...